É isto, arrancou o Festival Thermómetro 17ª edição. Tentamos trazermos o Radiohead, mas anteciparam-se, dava quase, quase, quase na mesma reta da meta, assim na curva, fuma. Só por isso é que não temos o Radiohead ao dano de Linda Martini. Acaba de ser melhor do que o Radiohead. Nós temos todas as influências de rock, de jazz, de metal, de tudo. Eu sou a Beatriz de jazz, em brasileiro, sinistro. Ela tem influências tanto como eu, de metal e de pequeninos. Acho que sim, acho que um exemplo de tanto é sempre o que estás a criar. E eles sempre estão a criar e tu fazem lógica. E estão a criar? Sim, mas é verdade. A última atuação da noite, que foi dos Crysis, arrebatou o júri, apesar da competição ter sido muito, muito venhida no arranque deste 17º Festival Thermómetro. Música 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 Música